CAPÍTULO 101 Cantarei a misericórdia e o juízo, a Ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero. Não purei coisa má diante dos meus olhos, aborrei-so as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que prefere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. CAPÍTULO 102 Senhor, ouve a minha oração, e chega a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nos solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da Tua ira e da Tua indignação, pois Tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas Tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a Tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os Teus servos têm prazer nas Suas pedras e se compadecem do Seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra à Sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na Sua glória se manifestar. E atender à oração do desamparado, e não desprezar a Sua oração. Isto se inscreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Por quanto olhara desde o alto do Seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra. Para ouvir o esmido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o Seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das Tuas mãos. Eles padecerão, mas Tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas Tu és o mesmo, e os Teus anos nunca terão fim. Os filhos dos Teus servos continuarão, e a Sua descendência ficará firmada perante Ti. Capítulo 103 Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendize, ó alma minha, ó Senhor, e não Te esqueças de nenhum de Seus benefícios. É Ele que perdoa todas as Tuas iniquidades, e sara todas as Tuas enfermidades. Quem redima a Tua vida da perdição, e Te curoa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a Tua boca de bens, de sorte que a Tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os Teus caminhos a Moisés, e os Seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piadoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a Sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a Sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva. Como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o Seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a Sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o Seu conserto, e sobre os que se lembram dos Seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o Seu trono nos céus, e o Seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos Seus, magníficos em poder, que cumpris as Suas ordens, obedecendo à voz da Sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os Seus exércitos, vós, ministros Seus, que executais o Seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as Suas obras, em todos os lugares do Seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Capítulo 104 Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das Suas câmaras, faz das nuvens o Seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os Seus mensageiros, dos Seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacilem tempo algum. Tu a cobristes com o abismo, como uma veste, as águas estavam sobre os montes. À Tua repreensão fugiram, à voz do Teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limite-lhes, traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes reventar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até tarde. Ó Senhor, quão variadas são as Tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das Tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o leviatã que formastes para nele folgar. Todos esperam de Ti que lhes dês o Seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe-o Tu, eles o recolhem. Abres a Tua mão e enchem-se de bens. Escondes o Teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o Teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, alegre-se o Senhor em Suas obras. Olhando Ele para a terra, ela treme. Tocando-nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a Seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadoras, e os ímpios não sejam mais. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Louvai ao Senhor. Capítulo 105 Louvai ao Senhor e invocai o Seu nome. Fazei conhecidas as Suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as Suas maravilhas. Glóriai-vos no Seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a Sua força. Buscai a Sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos Seus prodígios e dos juízos da Sua boca. Vós, descendência de Abraão, Seu servo, vós, filhos de Jacó, Seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os Seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do Seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conserto que fez com Abraão e do Seu juramento a Isaac, o qual Ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo, —A ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, —Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez-me errar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cana. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cana. Mandou às trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram em chames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e polgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogénitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir cudornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor! Capítulo XXI Como ribeiros de águas, assim é o coração do Rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado estão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher richosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abata a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. À cidade dos fortes, sobe o sábio, e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa padecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória.